A gravidade é um ponto, gravata que é um monstro Eu carrego, é minha força da natureza Tudo que tô levantando como um galileano Porque os bons sempre têm uma fraqueza O meu cabelo escurecer, assim como o meu coração É como se olhar no espelho com uma intenção Na sua dimensão